Vejo com uma grande importância o tratamento com essas pessoas que hoje temos aqui, são os idosos, os enfermos, outros com problemas especiais, saúde especial. E pra mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui visitando-os e ao mesmo tempo acompanhando o trabalho dessas pessoas tão importantes, pessoas técnicas para aplicação dessa vacina, que chegou num momento tão importante pra nós, que temos aí hoje já mais de 6 mil pessoas vacinadas, entre servidores da saúde e também as pessoas idosas, conforme o cronograma do Ministério da Saúde, sendo acompanhado pelo nosso secretário municipal de saúde, doutor Durval. E hoje aqui, nessa instituição, acompanhamos aí outras pessoas também recebendo essa vacina. Pra mim é uma importância muito grande em poder estar acompanhando, uma vez que nós entendemos a importância dessa vacina. Hoje, agora há pouco, também já recebemos esta manhã mais 22 mil doses que chegaram no nosso estado e já foram encaminhadas pra nossa Câmara Fria. Então nós temos aí uma tarefa já iniciada a ser cumprida e iremos continuar cumprindo. E o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, também fez um alerta para que as pessoas não deixem os cuidados de lado só porque a vacinação contra a Covid-19 já começou. As pessoas devem ter consciência de que estamos numa primeira fase dessa vacina. E a pandemia ainda continua aí atacando muitas famílias, vitimando muitas pessoas, infelizmente. E é preciso que as pessoas tenham essa consciência. Se for sair de casa, use máscara. Tenha atenção estando em casa, lave sempre suas mãos. Use álcool em gel. E evite aglomerações. Isso é muito importante. Talvez as pessoas vejam hoje que muitos lugares já estão em funcionamento, como shoppings, estamos aí reabrindo as escolas. Mas é importante que as pessoas tenham essa atenção. Se necessário for sair de casa, saia, mas use sempre a sua máscara. E evite aglomeração.